Primeiro, a fala de representantes de entidades e instituições ligadas à cadeia produtiva do leite aqui na região e lideranças políticas, como o deputado Luiz Fernando Guerra da União Brasil e assessor regional da Casa Civil do Sudoeste, Vilmar Rechenbach. Houve também a fala de consultores e especialistas sobre a evolução do queijo do Sudoeste até chegar no atual estágio, com muitos queijeiros da região que já têm marca própria, conquistando prêmios nacionais e internacionais. Depois, convidados foram orientados por especialistas e puderam degustar queijos do Sudoeste e vinhos do Paraná. A harmonização foi preparada pelo queijista Tiago Dias Pascoal e o sommelier Wagner Gabardo. Até para a gente dar um panorama dos vinhos que são feitos aqui no estado e para as pessoas começarem a degustar, a pensar não só no prazer, mas ficar mais atenta nesses exercícios, nessas brincadeiras que a gente propôs aqui hoje. Foi essa atividade lúdica e que vai abrindo possibilidades na hora de você montar uma tábua de queijos e pensar em que vinhos escolher para acompanhar. Então, acho que um evento como esse dá um certo norte. A harmonização é sempre uma oportunidade do cliente conhecer produtos novos em uma condição guiada. Então, a gente apresentou aqui queijos da região, que talvez nem todos conheçam, com vinhos do Paraná, que também talvez nem todos conheçam. Então, é uma oportunidade do público conhecer isso. Quem provou gostou. Para o empresário Fernando Guerra, a experiência única superou as expectativas. É uma experiência inovadora para mim. Eu nunca tinha participado de um evento onde as nossas raízes são expostas. Fantástico! Para o produtor de vinho e espumante, Wanner Ergert, que teve seus produtos na harmonização, a noite de degustação revela potenciais que a região ainda não conhecia. Eu acho que foi uma experiência extremamente benéfica para você ver e hoje comprovar a qualidade que o nosso Sudoeste tem. Não só nos queijos, como também nos vinhos que estão sendo servidos. Para mim, eu acho que foi extremamente válido. Para o jornalista e presidente da Academia de Letras e Artes de Pato Branco, Rubens Camargo, evento genuíno com produtos da nossa terra. Sensacional. Resumo nessa palavra, principalmente porque valoriza o produto regional, tanto na produção de queijos, quanto também na produção de vinhos. Freire Neuri, diretor da Rede Selenauta, diz que a iniciativa estimula o agregar de renda para o setor primário. Quando você pega e consegue perceber que o produto in natura pode ter valor agregado, transformando, nesse caso, em queijo, também a uva em vinho, valoriza o Sudoeste do Paraná e também valoriza o pequeno produtor rural. Essa degustação, a harmonização de queijos do Sudoeste com vinhos do Paraná marca o lançamento oficial do grande evento que está sendo preparado para o dia 21 de novembro deste ano, aqui mesmo neste espaço. Além da experiência de ter o contato com queijos aqui do Sudoeste, quem vier para cá vai receber muito conhecimento técnico. Onde nós trazemos o produtor de leite, da cadeia produtiva de leite e derivados, onde ele tem a informação dentro do evento dos desafios da cadeia produtiva como um todo. Então, ele vai passar pela estação dos desafios do leite, da produção de leite, os desafios do processamento e também os desafios do mercado, como ele acessa o mercado com o queijo diferenciado. Chegar até aqui com queijos premiados foi um caminho coletivo. Tudo isso que vem acontecendo foi, desde o início, escrito e criado por várias mãos, várias entidades. Então, obviamente, o fato dos produtores acreditarem no potencial que cada um tinha e tem, e também somado, claro, às parcerias. As parcerias, desde o início, foram fundamentais para que nos encorajassem a desbravar essa maravilha que a gente pode hoje mencionar como queijo artesanal do Sudoeste. Para os queijeiros do Sudoeste, o apoio governamental e de instituições privadas foi fundamental. O governo do estado, as suas instituições ligadas ao sistema estadual de agricultura, tanto o IDR Paraná, como a SEAB, a própria ADAPAR, trabalhando junto com outras entidades, de forma que os nossos agricultores permaneçam na propriedade, a agricultura familiar tenha sucesso. E um dos caminhos é a transformação do leite no queijo. Obrigado.